Esse vídeo é pra você que tem um sonho de ser policial rodoviário federal, ou talvez até abandonou esse sonho, porque você não sabe pra onde começar, não sabe o que fazer, não sabe alguns requisitos sobre o concurso público. Inclusive aqui hoje eu vou falar sobre a carteira de motorista, CNH. Qual a categoria que é exigida para ser policial rodoviário federal. Então pessoal, não deixa aqui de se inscrever aqui no nosso canal, deixa de curtir esse vídeo e principalmente comentar, tá? É graças a esses comentários que vocês estão trazendo aqui que eu tô gravando aqui vários e vários conteúdos aqui de forma incansável pra ajudar você a realizar teu sonho de ser policial rodoviário federal. Inclusive, logo abaixo aqui desse vídeo tem um linkzinho pra você se cadastrar e receber com exclusividade novas informações sobre o próximo concurso público da Polícia Rodoviário Federal que se aproxima, tá? Então vai aqui na descrição, já te cadastra, não perde essa oportunidade de ficar bastante atenado sobre esse próximo concurso. Vamos juntos! Olha só, gente, pra quem não me conhece, eu sou o delegado Fábio Silva e eu ajudo pessoas a realizarem o sonho da carreira policial, tá? Realizar esse sonho de ser PRF, de um dia estar aqui se formando na Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal, mas com metodologia, não estudando na doida, na maluquice. Então assim, eu ensino realmente a ter um aluno, ele precisa ter plano de estudos, ele precisa ter técnicas de memorização, técnicas de decoreba. É graças a essas técnicas que você estuda um assunto e lembra desse assunto lá no dia da prova. Se você não tem essas técnicas de memorização, você vai estudar, estudar, estudar e esquecer, esquecer, esquecer. Talvez você tenha até problemas de esquecimento, de memorização, não é verdade? Então até o final desse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho melhor sobre como realmente você pode conquistar a tua aprovação na PRF. Mas aqui agora eu quero falar sobre a carteira de motorista, tá? Essa CNH, a carteira de motorista, vai ser exigida de você, não durante o concurso público ali, a prova objetiva, nada disso, tá? Vai ser exigido só lá no curso de formação, só quando você for se matricular aqui na Academia Nacional da PRF, tá? No chamado CFP, o curso de formação policial, que vão te exigir a carteira de habilitação. E uma das perguntas que mais vocês estão colocando aqui no canal é, Fábio, qual é a categoria que é exigida, né? Nós temos aqui essas categorias. E a categoria que é exigida pra você, tá? É a categoria B, tá? A partir da B. Então a partir da B você já pode ir lá, tá? Apresentar na PRF, lá na matrícula do curso de formação. Aí muita gente manda mensagem pra mim, Fábio, eu só tenho a de moto. Não é aceito, tá? Você tem que ter a B. Então caso você tenha a carteira de moto, procura logo tirar a categoria B de veículo, tá? Que aí você já tá perfeitamente qualificado para ser policial rodoviário federal. Pessoal, o que mais eu quero aqui com todos esses vídeos aqui de forma incansável é ajudar você realmente a realizar esse sonho de entrar para a Polícia Rodoviária Federal. Você precisa, gente, assim, realmente entender como é que você faz um plano de estudos, como é que você monta uma agenda de videoaulas ali, de apostilas que você vai precisar consumir. Mas não de todo um edital, e sim dos assuntos ovos de ouro, dos assuntos mais importantes que a gente, com base na estatística de concursos anteriores, nós mentores conseguimos montar. E outra coisa, técnicas de memorização. Gente, se você não conhece, não aplica nenhuma técnica de memorização, você não vai chegar nem perto do número de vagas de um concurso público como esse. E as pessoas que passam mesmo são aquelas que implementam técnicas de decoreba, tá? Se você quer conhecer um pouco mais sobre como realmente meus alunos aprovados fazem realmente para conquistarem as suas aprovações, no link logo aqui embaixo, te cadastro, tá? Que eu vou enviar para você, tá? Mais e mais informações para te ajudar no sonho PRF, tá bom? E ó, não deixa de me seguir aqui, ó, no Instagram, arroba Delta Fabo Silva. Eu vou ter o maior prazer aí de qualquer dúvida que você enviar para mim lá de te ajudar. Vamos juntos! Tchau, pessoal! Um abraço! Fui!